2023 é um ano de contagem regressiva para 20 paróquias em Minas Gerais, que no ano que vem completam 300 anos. Esse fato ajuda a entender um pouco sobre a história da igreja no país. Nossa equipe de Belo Horizonte foi em busca dessa história. Na entrada, decoração especial. No mural, visitante já descobre que o ano será de festa. É a contagem regressiva para os 300 anos de fundação da paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso em Caeté, cidade que fica a 60 quilômetros da capital mineira. O conselho pastoral paroquial está já incumbido desde ano passado, bem como tem a festa da padroeira, e também vai ser voltada para este tempo de graça. Hoje, pertencente à Arquidiocese de Belo Horizonte, até 1897 a paróquia era subordinada à Arquidiocese de São Sebastião, no Rio de Janeiro. A história de sua criação tem relação direta com a corrida pelo ouro em Minas Gerais. Por volta de 1700, o ouro encontrado em Minas Gerais fez com que maioria parte dos brasileiros e também portugueses viessem aqui para essa região de Minas Gerais e começassem a criar esses pequenos núcleos urbanos. Quando eles foram elevados à condição de vila, aí surgiram essas igrejas menores, com a ideia de dar essa assistência religiosa para a população que surgia naquela época. Outras 19 paróquias mineiras também comemoraram 299 anos no dia 16 de fevereiro e começaram a contagem regressiva para o tricentenário. Tantas datas comemorativas no mesmo dia não é uma coincidência. Na verdade, o fato ajuda a contar a história da igreja no Brasil. Na época do Brasil colonial, as paróquias estavam submetidas a um regime chamado regime de padroado. O rei criava as paróquias oficialmente, que eram chamadas de vigararias ou paróquias coladas. O bispo criava as paróquias encomendadas. Às vezes o rei concedia a ereção oficial, ou seja, levava com vigararia. Com a proclamação da República, em 1889, a igreja foi separada do Estado. A fundação de uma paróquia passou a ser responsabilidade apenas do bispo. O bispo consulta o seu conselho presbiteral, tendo condições de manutenção, de sustentação. Oficialmente ele cria uma paróquia no território da sua diocese.